Música E a gente veio aqui pra rua, porque o programa Vlog na TV não fica só dentro do estúdio. A gente tá aqui num parque em Mississauga, porque eu tenho um amigo que veio aqui me visitar pra mostrar um produto que ele inventou e vai mostrar pra gente como é que funciona. Meu amigo Luiz tá chegando ali, ó. Aqui, aqui. Olha aí, e aí Luiz, tranquilo, cara? Então, hoje a gente tá aqui, nesse friozinho, porque a primavera ainda não chegou, pra falar do Rocket, cara. Como é que tá? O Rocket tá legal, foi uma surpresa encontrar você aqui hoje, neste dia aqui, cara. Mas nós estamos a passear o nosso cadela aqui, com o nosso patinho, que é muito fácil andar e seguir pra onde nós precisamos de ir. E ela gosta também. A ideia surgiu porque você comprou um sapato e não funcionava, certo? Sim, foi mesmo assim. Eu comprei um sapato e eles puseram um buraco na sola do sapato, com as rodas, e não tava muito bem legal. E uma pessoa tinha que tirar os nossos sapatos normais, pra colocar os sapatos com as rodas. E aí, eu pus o snowboard e skateboard junto e montei o Rocket. E também, como você tem um pé livre, às vezes você pode mudar de um nível pro outro muito fácil, né? Eu vi cenas na internet de alguns vídeos, os caras estão remando e aí ele consegue pular usando a perna que tá livre, né? Sim, nós temos vídeos no YouTube e aí mostra as pessoas a andar com uma alta velocidade. Quando uma pessoa apanha o speed que tá à procura, põe o seu pé atrás e andação. Você vê, é um design inovador, é um negócio que você acabou, eu lembro que você tava comentando com a gente ali e você disse que começou, você tentou fazer um com os dois patinhos primeiro, né? Você tentou colocar os dois pés primeiro, né? Sim, sim. Com esse produto que não valeu, eu tentei andar com dois patinhos e não era igual, passei ao Donald Duck nos patinhos. Aí eu comecei a andar com um e as pessoas começaram a perguntar perguntas e tal, quero outro e assim. Mas como uma pessoa ficava cansada com uma perna, aí nós tínhamos que ter sempre os dois sapatos. Aí quando veio a nossa ideia, pusamos travões, as rodas estão cobertas. Então, é muito fácil para todo mundo andar no skate, no rock.